Quarta-feira de bola rolando! Começa a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sampaio Correia trabalhou no Castelão. O Grêmio chega hoje em São Luís do Maranhão para o confronto da sexta-feira. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lays Costa Narrador. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe, deixe os seus comentários aqui embaixo para fortalecer a nossa página. É importante que você esteja inscrito aqui no nosso canal. Mas que é isso, seja membro aqui do canal Lays Costa Narrador. Importante aqui a tua participação para a gente manter muito mais tempo esta página no ar, trazendo todos os dias aqui muitos conteúdos para você. Sampaio Correia e Grêmio é o confronto da 32ª rodada que acontece aqui em São Luís nesta sexta-feira, às 19h, no Gigante do Outeiro da Cruz. Sampaio Correia, você sabe, só perdeu um jogo diante do CRB. De mais jogos, o Sampaio empatou e ganhou. É, muito mais ganhou do que empatou, claro, você sabe. Sampaio que já derrubou os gigantes como Esporte Recife, Vasco da Gama, Bahia. É, empatou com o Cruzeiro e agora recebe o Grêmio, que é o segundo colocado neste campeonato brasileiro da Série B. É a classificação de momento. O Sampaio ocupa a décima colocação e está, portanto, no meio da tabela. Inicia esse confronto diante do Grêmio com os torcedores do Grêmio, com a imprensa gaúcha e o próprio Renato passando a responsabilidade para o Sampaio Correia. Não que ele diga isso de viva voz, não. Ele acha que os jogadores que vão entrar terão que mostrar serviço, porque ele, inclusive, já falou para o elenco. No ano que vem, o Grêmio na Série A, a configuração será diferente. E quem tem a oportunidade agora que mostre serviço? Isso quer dizer, torcida, que vai ser um jogo difícil para o Sampaio Correia? Não vai ser diferente de nenhum outro jogo. O Sampaio tem que ficar muito alheio a problemas de desfalques do time do Grêmio e focar naquilo que tem que ser. Jogar com determinação, com garra, como jogou com o Vasco, como jogou com o Cruzeiro, como jogou com o Bahia, diante de todos esses gigantes, diante do esporte. E o Sampaio Correia fez um grande jogo. É isso que o Sampaio tem que fazer, independentemente de qual seja o adversário. Ir para campo, ter atitude, mostrar que é o mandante. O Sampaio, até o momento, não conseguiu chegar aos 45 pontos. Tem que atingir essa meta de 45. Não adianta, não, porque os matemáticos já fazem a conta, as contas de que 42 pode salvar, 43 pode salvar a equipe. Pode ser. Mas o número que garante são 45 pontos. E é lá que o Sampaio Correia tem que chegar. Faltam três pontos. Se o Sampaio conseguir uma vitória diante do Grêmio, pronto, já se consolida na Série B no ano que vem. Enquanto isso, é focar. E depois, se conseguir essa vitória, conseguir esse tal, esses 45 pontos que nós estamos esperando, então, o Sampaio aí sim pode pensar em fazer o melhor possível para chegar nessa Série B. Se for o G4, que ainda está em aberto essa quarta vaga, acreditamos assim, já que o Vasco tem oscilado bastante, é o quarto colocado que seja. São seis pontos a diferença hoje do Sampaio. Uma vitória do Sampaio Correia em cima do Grêmio, bom, dependendo dos resultados que ainda vão acontecer também, inclusive tem um confronto direto do Sampaio, do Londrina com o Vasco da Gama, esse é um confronto que vai decidir muito. Aí você decide se você quer um empate Vasco da Gama e Londrina, ou quer uma vitória do Londrina para ficar com os mesmos 48 pontos do Vasco da Gama, e o Sampaio ganhando este jogo, o Sampaio Correia encurtaria a distância também, porque o Sampaio iria a 45, e aí ficaria três pontos de Londrina e de Vasco da Gama. Cara, pode ser, pode não ser. Pode ser, né? Uma vitória do Londrina para cima do Vasco, encurtaria a distância, e olha, lembrando que o Londrina encontra o Sampaio Correia no Castelão, na última rodada desse campeonato brasileiro da Série B. Pensando bem, eu acho que uma vitória do Londrina seria o melhor nessa configuração para o Sampaio Correia. Então, a torcida é pela vitória do Londrina, galera do Sampaio Correia. Claro que a galera do Vasco não vai ficar muito satisfeita comigo, mas é o campeonato brasileiro, né? O Rio de Janeiro puxa pelo Vasco, nós do Maranhão puxamos aqui pelo Sampaio. Galera do Porto Alegre, do Grêmio, puxa, lógico, pelo Grêmio. É isso, é o contexto geral. Acho que para o Sampaio Correia, o melhor seria hoje uma vitória do Londrina em cima do Clube de Regatas Vasco da Gama, e esquentava o tempo pelo acesso, por essa última vaga, que eu acredito que seja apenas ela, que esteja ainda em disputa para acender a Série A em 2023. Então, é uma rodada por demais importante para o Sampaio Correia, e vamos então focar em cima disso. O trabalho continua, como já falamos. Condé não vai fazer mexidas mirabolantes no Sampaio, tem todo o elenco à sua disposição, e deve mandar a campo o melhor possível. Torcendo, então, por uma vitória do Londrina e um triunfo diante do Grêmio para o Sampaio se aproximar de vez do G4 nesse Campeonato Brasileiro. É esperar para ver o que acontece, porque essa rodada do Campeonato Brasileiro, ela começa agora nesta quarta-feira. Vamos ver aqui, galera, já tem confronto de gigantes, e é isso mesmo, né? Nesta quarta-feira tem esporte náutico, é o clássico lá em Recife, mas tem Ponte Preta e Cruzeiro, 19 horas, abrindo essa rodada. Ponte Preta e Cruzeiro, a ponte também está querendo chegar, a ponte está com 43 pontos, todo mundo querendo chegar ali no G4. Olha como vai ser interessante essa trigésima rodada. Então teremos, meu craque, a Cássio Costa. Esporte náutico, antes tem Ponte Preta e Cruzeiro, 19 horas, esporte náutico, 21.045, Tom Benci e Novo Horizontino, é na quinta-feira, às 19 horas. Vasco da Gama e Londrina, também, nesta quinta-feira, 21 horas e 30 minutos. Esse aqui é o jogo, hein? CSA e Guarani, 19 horas na sexta-feira. Tem Operário e Vila Nova, 19 horas também. Sampaio Correio e Grêmio, também 19 horas. Olha aí, três jogos, 19 horas, nesta sexta-feira. E o jogo das 21 horas e 30 minutos, é Chapecoense e Bahia. E aí, Chape, a fazer uma graça aí pra cima do Bahia, já vem de empate em casa, diante do Operário, quase perder o jogo, o Bahia, hein? Aí esquentava mais o tempo, hein, galera? Brusque e Criciúma, no sábado, 11 horas da manhã, lá em Santa Catarina, em Brusque, e Ituano contra o CRB, 18 horas e 30 minutos, no Novelli Júnior. Olha, essa rodada, ela é muito importante. Ela é muito, muito, muito interessante. Então, vamos ficar de olho. Agora, o Tribunal de Justiça da CBF, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ou diria até o Pleno, foi, o Grêmio entrou com recurso de efeito suspensivo, e o auditor relatou, do Pleno, o Rafael Bevilacqua, concedeu essa liminar, como no conteúdo anterior, o próprio repórter Leonardo falou, e a gente já sabia, desde ontem, o Grêmio conseguiu efeito suspensivo. Vai jogar contra o CSA, na 33ª rodada, na Arena do Grêmio. Isso pode fazer uma diferença muito grande, né? Quer dizer, a torcida do Grêmio aprontou, brigaram entre eles, na galera, com um monte de criança perto, bateram na torcida, nos torcedores do Cruzeiro, que foram para a Arena do Grêmio, e tudo isso, é passado a mão na cabeça, pelo Pleno, pelo Auditor, Rafael Bevilacqua, que é o relator, desse processo, então, resolveu conceder, esse efeito suspensivo, para o Grêmio, torcedor, vai de novo, bagunçar, lá na Arena do Grêmio, aí vem o outro torcedor, de outra torcida, vai lá e bagunça também, porque, pode conseguir, o efeito suspensivo, enquanto conseguir, enquanto continuar, essa atitude, tomada por alguns auditores, relatores, se o tribunal, não tiver, uma mão de ferro, em cima de toda a situação, de violência, no futebol, de racismo, no futebol, vamos ter, simples, acontecimentos, infelizmente, aconteceu, e agora, o Grêmio, vai jogar, pelo menos, esse jogo, dentro do CSA, porque não tem, data marcada ainda, para o julgamento, em casa, diante, dos baderneiros, não são todos, mas aqueles, que se infiltram, na torcida, e bagunçam, eles tem que saber, que o time, vai ser punido, e essa punição, é que dói, principalmente, quando você, não consegue, punir, aqueles que agridem, que se acham, super homem, dentro, das arenas esportivas, é lamentável, profundamente, não pelo Grêmio, mas, pelo que a torcida, tem feito, e isso, não é legal, inscreva-se, no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe, acione o sininho, para você ser comunicado, aqui, das nossas transmissões, grande abraço, a todos, fique com Deus, e até mais.